E aí, meu amor, tudo bem? Prazer que eu vi você passando aqui, eu ia te fazer uma proposta. Qual proposta? Bora trocar o olho aí dentro comigo? Eu mesmo. Você é solteiro? Ficou tímido o que eu falei? Bem, eu acho que você vai estar bem. Vamos lá? Como você chama? Felipe. Felipe? É a sua primeira vez, Felipe? É? Ah, mas eu acho que você vai gostar, sim. Espera só um minutinho aqui, ó. Aqui, a chave e o óleo aqui, ó. Fica à vontade. Eu acho que é melhor você tirar a blusa pra você não se sujar, tá bom? O que é isso aqui? Trocar o óleo do carro. Trocar o óleo do carro. Você pensou o quê? Eu achei que era outra coisa. Ah, eu sabia que era a sua primeira vez. Ó, então só abrir o capô aí e fica à vontade. Tô sozinha. Não. Eu pedi pra você, ó. Ó, você não vai trocar pra mim, Fê? Como é que tá? Passinho! Oi. Bem. Vem aqui mais perto de mim, tudo bem? Tudo. Você mora aqui pertinho, né? Não é. Deixa eu te falar uma coisinha. Então, sabe, eu tô sozinha em casa. Eu ia te fazer uma proposta. Você não tá afim de trocar o óleo comigo aqui dentro? Entra comigo aí. Não, mas você é solteira? É, eu sou solteira. Vamos, entra. Como você chama? Lucas. Lucas? Vem aqui, Lucas. Pode entrar aqui. É meio tímido, né? Espera aí só um minutinho, deixou? Ó, o óleo e a chave do carro. Pode começar. Fiz. Óleo e a chave do carro, é só pra você trocar o óleo pra mim. Você tá me tirando? Eu te tirando por quê que você tá falando assim, desse jeito comigo? Você faz toda gostosa assim, achei que a energia ia dar uma transada. Você achou que eu e o quê com você? Olha pra você, meu. Se liga. Sai fora com essa cara de mecânico aí. Você achou que eu e o quê com você? Quer ver mais pegadinhas como essa? É só se inscrever aqui no botão abaixo no player e se divertir.